Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, o amigo dão está aqui comigo... Sim, Peter! E vocês sabem que quando a gente está aqui nesse cenário é porque o assunto é... Gravidade Zero! Sim, Peter, que tá chegando, Peter! Tá chegando! Bom, depois da reunião que a gente teve com a equipe do PKXD e os outros creators, muitas das dúvidas que a gente tinha e até mesmo teorias foram solucionadas, né, amigo dão, Sam? Sim, mas muitas das dúvidas não foram nada solucionadas e ainda existem! Exatamente, até porque eles falaram que essa reunião foi só tipo uma primeira reunião, uma reunião de introdução, porque esse evento vai ser maior ainda! Peter, sabe como eu chamo essa reunião? Como? A reunião de lamber os beiços! De lamber os beiços? É! Porque só fica tipo com água na boca, assim? É isso, Peter, só fica pensando... Vai ser incrível! É verdade, amigo dão, Sam. Sim, mas de verdade, de verdade... É, não, muita coisa a gente passa a ver... Só na hora que chegar! Não, sim! Ah, sim, Peter, e tirando os pets que eles revelaram... É verdade! O restante foi falado, mas não foi dito! É, 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 foi falado, foi dito, mas não foi mostrado! Pode ser assim, melhor? Eu acho que ele ficou melhor, Peter! É, ficou melhor, porque os pets, a gente já tinha feito essa teoria de que teriam novos pets temáticos nessa atualização! Um pet volts e um pet flame! Na nossa teoria, também teria um pet misturando as duas equipes, que seria metade azul e metade vermelho! E a gente poderia fazer essa customização lá na máquina do cientista, onde a gente mistura as cores, né, amigo dão, Sam? Sim, Peter, mas eu ainda tenho uma dúvida em relação ao pet! É, qual a sua dúvida? Peter, eu sou de um time, porque eu tenho que escolher um time! Ah, eu sei qual é a sua dúvida! Fala aí! Eu sou de um time! Certo! Tá, vou falar! Eu sou do time azul! Certo! Mas eu também quero ter na minha coleção o petzinho vermelho! Eu vou ter direito, Peter? Eu acho, tá, com todo o meu coração, que sim! Que sim! Sabe por quê, amigo dão, Sam? Porque eu acho que a maneira de você adquirir o pet vai ser diferente da maneira que você escolhe o pet pra competição! Eu escolho o time! Quer dizer, escolho o time pra competição, exatamente! Ele vai estar lá no pet shop normal pra você pegar o ovo e ver se ele vem! É, pode ser! Porque o PKXD sabe muito bem que tem uma coisa que a turma adora, é colecionar pets! Então eles não fariam, eu acho, um pet que a gente teria que escolher entre um ou outro, entendeu, né? Entendi, eu... É, entre um ou entre outro, foi isso que eu quis dizer! Vai poder ter os dois! Eu acho que sim, espero que sim, porque eu quero muito ter o pet da equipe Flame, porque aquela ave, parece até uma fênix, é muito bonita! É bonita! E eu quero ter os dois pets! Você quer ter o Pegasus também, Peter? Ah, claro que sim, né, amigdão? Isso é uma coisa que é certeza que eu vou querer ter o Pegasus! Isso não precisa nem falar, né, amigdão? Isso é óbvio que sim! Mas eu vou querer ter os dois pets, porque os dois são igualmente lindos! Ô, Peter, mas será que o Pegasus, eu vi asa nele, será que ele vai ser dos que avuam? Nossa, podia ser, né, amigdão? Isso aí ia ser um susto e tanto! Porque a ave, ela também pode andar e voar! E aí o Pegasus ali, o que tá aparecendo, é que ele obviamente anda! Mas como ele tem asinha, vai que ele voa também! Não sei, porque a Manticora tem asa e não voa, né? É, ele também tem o Unicorn, o Unicorn tem asa pra ter! É, deixa eu ver o que mais tem! O Dragão! O Dragão, é o Dragão! O Dragão tem asa e não voa, é verdade! É, bom, não sei! Igualmente eles são lindos, então a gente só pode esperar pra ver o que vai acontecer, né? Bom, como a gente acertou nessa teoria de que novos pets estavam a caminho e realmente eles vão chegar... Temáticos, temáticos! Temáticos e temáticos da atualização Gravidade Zero, a gente tá com outra teoria que acha que também vai ser quente, amigo da onça, certo? Peter, é, quente! Vamos falar sobre os novos veículos! Sim, Peter! Peter, por quê? Peter, para pra pensar! Toda atualização agora que o PK-XD faz, depois que inventaram os veículos leves ou até esses veículos maiores, eles trazem Peter customizado! É verdade, até nessa última atualização agora que teve da concessionária, chegaram novas bicicletas e também a maneira de customizar elas, né? Pintar com outras cores... Sim, mas se você ver, né? Lá na da Zayla... Arquivos XD... Veio! Com certeza! Né? Customizados e coloridos! Temática da... Atualização! São arquivos, né? Depois, logo em seguida, Peter, eu não sei, foi Páscoa que veio? Não, não lembro! É, Páscoa teve, de chocolate, né? Veio uma customizada de chocolate! Sim, sim, muito legal, inclusive! Não é, Peter? Toda... Ah, do carnaval teve também, Peter? Teve, coloridão! Aquela bicicleta toda parecia uma arara, não parece? É, é... Teve! É... Teve agora... Teve uma outra, Peter, qual que foi que teve umas frutas? Então, foi agora, nessa da concessionária... Da concessionária, que vieram umas frutas! Sim, essa eu já tinha falado, que foi a mais recente! Então, Peter... Peter, vai ter! Com certeza, vai ter, vai ter! E é por isso que a gente tá com essa teoria! Vão ser duas motos no estilo da Zayla, dessas bem grandonas! Podem ser bicicletas? Sim, também podem! Mas eu acho que faz tempo que não tem moto customizada! Porque as bicicletas, elas estão fazendo bastante temáticas, né? Poderam mudar cor, tal e coisa, coisa e tal! Mas moto faz tempo que eles não trazem nada de diferente! Só veio do admin e do Ninda, não é, Peter? Sim, as únicas, né? Que vieram com essa customização diferente! E a da Zayla, da própria Zayla, né? É, mas elas já chegaram com essa cor! Elas não foram customizadas, tá entendendo onde eu quero chegar? E elas não podem ser mudadas de cor! Mas você acha, Peter, que daí eles não fazem pra customizar? Eles colocam novas motos com novas cores? Exatamente, como foi os pets! Os pets, a gente não pode pintar eles, volts e flame! Eles já vêm customizados, volts e flame! Então eu tô achando que, na teoria, vão chegar novas motos e que elas já vão ser pintadas das equipes! A gente não vai poder pintar elas! Elas já vêm, como volts e como flame, entendeu, amigo Donsa? E daí, de repente, você usa com uma armadura pra andar de moto! Armadura do evento! É, faz da maneira que você quiser! O importante é a gente ter novas motos customizadas, porque assim deixa o evento ainda mais rico! O evento ainda com mais, digamos assim... É, não sei como falar isso! Elementos! É, elementos, boa! Ô, Peter, e a armadura volta pra loja, né? Eu acho que não, acho que vai ter uma nova! Você acha que tem nova? Eu acho que tem nova, sabe por quê? O evento Gravidade Zero foi um evento muito popular que muita gente jogou! Se eles trouxerem o mesmo prêmio, quem já jogou ganha o quê? Ah, porque ela era do passe! Exatamente! Vai ter um novo prêmio, com certeza! Será que ela volta pra loja, pra quem não adquiriu poder comprar? É isso que eu pensei! Eu acho que sim! Mas ela não vai ser o prêmio oficial dele! Eu acho que ela não vai ser o prêmio do passe! Não, não, não! Com certeza não! Porque muita gente tem essa armadura, entendeu? Mas ela não era o prêmio do passe-prêmio! Ela era do prêmio do passe-prêmio! Do prêmio? Porque você ia liberando cada vez que você ia subindo lá nas partes do passe-prêmio! Ah, Peter! Eu achei que era do passe normal! Não, não! Ela era do passe-prêmio! Então, com certeza, vai vir uma coisa grande por aí! E pode ser o veículo no final do passe? Tandandam! Pode ser! Pode ser! Pode ser que seja o veículo no final do passe! Pode ser que seja uma nova armadura que a gente vai liberando aos poucos! Já pensou, Peter, que no final do passe é um veículo? E daí você pode escolher se você quer o vermelho ou o azul? Eu acho que isso não! Eu acho que vai determinar com o time que você já pré-escolheu antes da atualização começar! Na verdade, no momento que a atualização chegou! Peter, já pensou você ganhar a moto do seu time no final do passe? Vai ser incrível! Se esse for o prêmio realmente do passe! Temática! Porque sabe o que acontece? Oi! No passe vai liberando aos poucos! Eu acho que não seria o prêmio final, não! Sabe por quê? Porque você tem que liberar a armadura pelo passe! Libera a luva, libera o capacete, libera a calça! Mas daí a moto libera as catracas! Depois libera os pneus! Depois libera os bancos! Os fang das gasolinas! E no final você tem um! Que moto estranha é essa sua que tem tanques de gasolina, bancos? Quantos bancos e tanques e catracas tem na sua moto, amigdonsa? Os farolete! Ah, tá! Então tá! Então a sua moto que é bem estranha, daí tem tudo isso! E a nossa vai vir assim, perfeita, sabe? Como a gente tá esperando! Lá na Mariela! Talvez sim! É Ariel, amigdonsa! Mariela eu acho que é no seu mundo PKXD! No universo que a gente joga é Ariel, amigdonsa! Tá difícil hoje, hein? Tá bom, Peter! Mas o que importa é que eu acho que as motos vêm! Quantas? Duas! Ah, tá! Que bom! Que bom que dessa vez o plural fez sentido na sua fala, né? As motos! As moto, amigo da onça! As moto! As moto! As moto! São as? São motos! Motos! Mais de uma! Motos! Tá! As motos! Isso! Vêm! Isso, amigo da onça! Virão! Tá, tudo bem! Tá certo, então! Ó, vamos fazer o seguinte, turma! Se a gente descobrir mais qualquer coisa, a gente volta aqui pra contar pra vocês! Certo, amigo da onça? Sim! Pé, tem! E tá chegando! E tá chegando! E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like! Não esqueça de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! E nos vemos no próximo vídeo! Um abraço, amigo Peter! E... Um abraço, amigo da onça! Tchau, pessoal!